Música 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 Eu já brinquei E a Grinha também chequeou Agora vamos lá para o trabalho A arqueira não vai funcionar assim A arqueira não é roupa Já está expulso Pronto Já está ficando muito boato Não tenho nada Vou ao outro meio do norte Minha média desapareceu a ovelha Está ali Vou rápido apanhá-la Rapidinho Mas aqui são quatro partes É por isso que eu escolhi o server Então é muito raro encontrar isto Encontrar o outro E encontrar tipo um Para mim Isto aqui é normal Desculpa Pronto Isto aqui é uma normal A minha mina O outro lado Que é o marshmallow Uma pão pequeno Que é essa coisa Ali está marinho Isto aqui É jungle Se eu quiser minerar Estou ali uma coisa Se eu quiser tipo Falei com isso Não mais estão ali Ali está uma coisa E ali vai ser Não Não A minha A minha Entrou a casa Era uma árvore Acho ali é um bom sítio Para fazer uma casa Estas três coisas Encontrar tudo junto É muito raro Acho eu Encontrar só uma jungle é difícil Pensa isto tudo Ou mais ou menos Eu comecei o vídeo Queria começar o vídeo Vem um mini zombie Eu não tinha nada O braço aqui com XP1 Não acho que vou para a luta Eu estou fraca mas vou para a luta Se morrer, morrer Vou pôr as minhas coisas aqui num babu Se eu morrer Eu só tenho uma espada Não é? Onde é que está? Porque eu também tenho que apanhar coisas Tenho que enfrentar O meu medo Vocês já vêem que arenhas estão todos lados? Eu sei que não deve Mas essa também é boa Isso Só tenho uma espada mas é bom É inútil Eu vou pôr as minhas coisas Ah Eu vou pôr as minhas coisas Eu vou pôr as minhas coisas Não tem que entrar Eu não vou pôr as minhas coisas Eu é que tenho um mau dedo, um mau jeito. Percebem agora? Estou a ver uma aranha. Sobe. O bruto é um bocadinho alto. E estamos para o... Estou com um bocadinho de gosto de paz. Noite nunca há assim tanto, é importante. Isto aqui é uma jungle ou é outra coisa que eu achei ali? No sério, tem ali uma mina. Uma coisa normal, onde tem que andar suco a essa coisa. Uma destas coisas que não sei, uma jungle. Olha que bom. Serve cinco estrelas. Eu sei que sou mau em parkour, mas tem que ser. Tanto Marshmallow! What? Como assim? Ah, quase caí. Eu vi aqui o buraco e fiquei lá com medo. Quer fazer aqui uma classe? Agora quer fazer muito ao lado. Ai, que ótimo. Não. Não. Boa! Galinha. E deito um ovo. Zumbi. A sério? Bom pessoal, eu volto quando a noite passar. Porque isto aqui ainda vai ser uma longa noite. Por isso, já volto. Voltei. Voltei. E tipo... Morri. Mas eu arrumava a minha conselha só de novo. Claro. E porque eu morri? Por um skeleton. Eu não morri por três zombies, mas morri por um skeleton. Eita mamina, eu já vou para lá. Fica a ver aqui. Sai mais comigo assim. Ali está mamé. Assim uma ovelha. Falhei. Ali está mamina muito escura. Calma, calma. Calma, calma. Calma, calma. Vamos sair daqui. Pronto. Já estamos melhor. Agora vai ser um bocadinho complicado. Nem foi. Vamos dizer que vai ser um bocadinho complicado. Uma mina estúpida. Uma mina fake. E tipo, também não trouxe a minha picareta. Carinha. Muito fácil de eu ter a comida. Desculpa. Assim não vou ter ovos. Esqueci-me dessa. Vamos lá. Também está a acabar. Eu realmente também tenho que fazer um abrigo. para mim. Tipo, ali é um bom espaço. Olha aí. Ah, quase. Olha. Aqui. Também é um bom. Firei este ovo. Acho que sempre fica ao pé de mim. Acho que sempre fica ao pé de mim. Isso. Este aqui vai sempre ficar ao pé de mim. Não importa o que é. Mas vai sempre ficar ao pé de mim. Porque acho que é muito preciso aguentar. Mas... Tipo, a minha felicenda... O que é mais vai ser aqui. Tipo... Galinha desapareceu. Galinha, estou aqui. Isso. Parece boé doendo. Isso. Então voltem ao próximo ao Way. Tipo, numaquela morante caões lá, passa um banho, não? Tipo, beleza! Tentar... Criança. Faltamos um banho para Vocês viram aquilo? Eu... Que cheiro? Queres? Este é um ovo. Não está chovo? Então... Queres? Não. Também bramante eu tenho fome. Acá está uma vaquinha. Está uma vaquinha cheia de trigo. Agora vou experimentar. Vá cá, vá cá, vá cá, vá cá. Mancha ok. A gente já aguentou um dia. A gente já aguentou um dia. Sim, vá cá. A gente já aguentou um dia. E a gente agora vai matar a ti. Não achamos esse leite. Mas ok. Já acabou mesmo. Foi um vídeo divertido. Espero que vocês gostaram. E... Se quiserem mais... Que a minha voz não fica doida. Digam aí. Se quiserem mais... A aventura de uma arqueira. Então deixa um like. E... Vejo-vos na próxima. Tchau.